Ricardão, boa noite, Malta. E sempre com boa noite, galera. Boa noite, Ricardão. Super educado sempre. Professor, não consigo entender. O fundo, o Mubadala, tentou comprar a Zemp, mas o franqueador disse que poderia perder a franquia. E ele educadamente avisa que continua. Já volto no Matheus. O Mubadala desistiu da compra via oferta pública de ações, mas seguiu aumentando a posição no secundário. Qual o racional? Ou estou equivocado? Então, a coisa não é tão limpa e clara assim. O Mubadala tentou fazer a compra. A gestão da operação falou contrariamente. Os acionistas não aprovaram. Ninguém queria vender nos R$8,00, se não me engano. Não era do interesse de ninguém. E tinha também a questão da RBI, da Restaurant Brand International, nós, a dona das marcas do Burger King e do Popeyes, falando da possibilidade de, se tomasse o controle, se comprasse toda a operação, de poder perder justamente a qualidade de franqueado. Eu vejo isso como positivo, porque não tenho nenhum interesse de ver o fechamento de capital da Zemp aqui no Brasil. Mas o que aconteceu não é só a questão do franqueador. os acionistas, a operação não tinha interesse, ninguém tinha interesse. E aí o que aconteceu foi, não é que ela desistiu de compra via open, é que ninguém queria, simplesmente não passou. A oferta foi feita e foi recusada. Então, não é desistência. Agora, com outra, o Mubadala ali, inclusive, entrou com ameaça, falando que ia largar todas as ações, e mandaram eles as farmas, dizendo, olha, faz o que você quiser, pouco importa. Isso feito, aí eles voltaram a operação, construindo posição paulatinamente, com uma ideia menos de, aparentemente até agora, menos de fechar capital, e mais focada em tentar dar um direcionamento junto da operação, numa direção que eles veem como mais interessante. E aí a gente vê, incluso, esse movimento mais recente, de poder, de sair do novo mercado para poder fazer movimentos ali menos, menos casado com padronização ali, um pouco mais híbrido, certo? Então, por que o aumento da posição contínua no secundário? Porque dá direito a você começar a ter algum tipo de influência no Board of Directors, certo? No conselho de administração. E aí você consegue justamente começar a guiar, de forma indireta, obviamente, mas começar a guiar o direcionamento de para onde vamos com a operação, certo? A gente viu na sequência ali daquela votação da AGE, Assembleia Geral Extraordinária, de saída do novo mercado, justamente já na sequência a saída, a renúncia do presidente do conselho e de um membro do conselho. Aquilo ali, muito provavelmente, dado o Guadalha sendo o maior acionista individual ali, com quase 40% da operação, aquilo ali, claramente, deve ter alguma influência disso e deve vir acompanhado de eventualmente o Guadalha indicando membros do conselho. Quando eu começo a indicar membros do conselho, eu começo a indicar participantes ali que vão influenciar a média e longo prazo, seja por votação, seja por influência, vão influenciar a média e longo prazo no fundamento da operação. E parece que eles têm uma visão delta diferente do que está sendo executado, certo? O que a gente tem visto aí executado, é uma coisa menos agressiva ali no modo de crescimento, de avanço da operação, e mais focado ali justamente em procurar retornar a qualidade operacional que a gente tinha anteriormente. O Mubadala aparentemente tem a intenção de o quê? De expansão mais agressiva, através de fusão ali com operações como Starbucks, como Subway, possivelmente, criando mais uma House of Brands, criando mais uma casa de marcas ali com mais marcas que, de passagem há tempos atrás, era a intenção do Burger King, inclusive teve acordo fechado com Domino's que acabou sendo rescindido uma vez que a gente teve ali um momento mais tenso com relação a preços de ativos de derretimento e tal, mas a gente já tinha, já vinha nesse direcionamento. Então, assim, eu não tenho como falar efetivamente pela intenção do Mubadala, mas o que me parece é, você vê que você não vai conseguir simplesmente fazer um open e fechar capital porque você vai perder a franquia e isso daí deixa de ser interessante a operação como um todo. Então, qual é a segunda melhor opção? A segunda melhor opção é ter algum nível de controle ou influência gigantesca. Imagino que, não sei o quanto o controle da operação tendo capital aberto ainda seria um problema para o RBI, mas assim, ter ali um nível de controle ou pelo menos influência suficiente sem ter que tentar o OPA, sem ter que tomar o controle total da operação tirando ali, aquele movimento deles de tirar o poison pill, tirar a pílula de veneno ali que obrigaria depois de 25% fazer oferta por todo o resto, permite que eles tenham cada vez mais influência no direcionamento da empresa. Ah, mas por que eles vão querer mais tamanho? Olha, se eu vou investir em algo que eu vou dar um direcionamento que eu vejo que médio e longo prazo vai ser positivo, me interessa ter mais participação naquilo para poder aproveitar o máximo possível do resultado final daquela coisa, certo? Então, assim, se eles alocam ali na Zemp, a Zemp vai super bem e eles têm 10%, o ganho deles é uma coisa, se eles têm 40%, o ganho deles é outro completamente, diferente, certo? Se eu tenho interesse ali, eu acho que parte disso é a vontade de dar um direcionamento mais casado com o que eles veem como mais positivo e parte é justamente quanto mais participação eu tenho, mais resultado positivo vem para mim, uma vez meu plano dando certo e a coisa acontecendo em uma direção que eu vejo como interessante, certo? Então, acho que é nesse direcionamento, assim, acho que a vontade me parece bastante ali, especialmente logo na sequência da votação da GE, a renúncia do presidente e de outro membro do conselho me parece bastante a vontade do Mubadala poder influenciar mais no direcionamento que toma a empresa. Espero ter sido claro.